Olá, boa noite. Nova Junta Médica vai dobrar a capacidade de atendimento aos servidores públicos do Amazonas. Corpo de Bombeiros oferece gratuitamente consultas, exames e tratamento estético até a próxima sexta-feira. Parintins corre contra o tempo para se adequar à lei que transforma lixeiras públicas em aterro sanitário. E ainda na edição de hoje, a vitória do Brasília sobre o Flamengo em mais um jogo do Novo Basquete Brasil. O repórter Amazonas começa agora. Nesta manhã, foi inaugurada a nova Junta Médica do Amazonas. A nova estrutura é mais ampla e vai dobrar a capacidade de atendimento aos funcionários públicos do Estado. A nova Junta Médico Pericial do Amazonas está localizada no Parque Residencial Manaus, na antiga sede do Prozamin. O prédio foi reformado e tem 536.085 metros de área construída. Nós vamos estar iniciando aqui, nesse espaço, uma experiência nova, que é os servidores daqui da Junta adotarem a comunidade que está no entorno desse prédio. Ou seja, não de realizar serviços médicos, mas de dialogar e ver como é que pode auxiliar essa comunidade na interlocução, na solução desses problemas com os outros órgãos que nós temos disponíveis no próprio Estado. Com seis consultórios, sala de espera e reunião, área para atendimento público e auditório, a nova estrutura deve contar com uma equipe de seis médicos peritos. A nossa antiga sede tinha três salas, era bem pequena, bem pequena. A nossa recepção também deixava muito a desejar em relação ao acolhimento do servidor. Além de aumentar a capacidade média de atendimento para 120 pacientes por dia, uma das novidades é o serviço de agendamento online. Com essa nova modalidade de agendamento eletrônico online, a pessoa então já agenda do seu local de trabalho, da casa e aí diminui para a gente. Nós estamos modernizando na medida que um aplicativo permite que os nossos servidores da sua própria casa possam marcar aqui a sua consulta para poder, a partir daí, pleitear a sua aposentadoria ou sua licença, enfim, seja o que for que ele queira. O site para agendar atendimento na Junta Médica é o serviços.sead.am.gov.br. Consultas médicas, exames laboratoriais, sessões de fisioterapia, além de palestras e atendimento estético. Esses são os serviços oferecidos gratuitamente à população como parte da terceira semana da saúde do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Morador da comunidade José Luiz veio cedo para garantir atendimento no primeiro dia da semana de saúde do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Eu checaro geral que, de repente, quando a gente sai da empresa, a gente não tem a marca de benefício, né? De 3 a 7 de abril serão oferecidos diversos serviços de acordo com a programação estabelecida pela corporação. Nesta segunda, foram realizadas consultas, aferição de pressão e exames oftalmológicos. Na terça, uma equipe do Hospital Universitário Getúlio Vargas fará uma palestra sobre o sono, além de sessões de fisioterapia. Na quarta, o foco será a coleta de exames laboratoriais. Na quinta, a expectativa é pelo aulão de zumba e o corte de cabelo, que também estará sendo oferecido na sexta-feira. Serão distribuídas 40 fichas por dia. Quem quiser comparecer tem que chegar cedo, porque é por hora de chegada, trazendo o RG, CPF, comprovão de residência e o cartão do SUS. De 17 a 21 de abril, a carreta da mulher estará aqui no pátio do Corpo de Bombeiros para realizar exames de mamografia, ultrassonografia e exames preventivos. As mulheres interessadas devem comparecer durante essa semana na sede dos bombeiros para retirar as fichas de atendimento. O Corpo de Bombeiros fica no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A ação vai até a próxima sexta-feira. E ainda nesta edição, a vitória do time de basquete de Brasília sobre o Flamengo na Arena Amadeu Teixeira. E no próximo bloco, Parintins inicia a transformação de lixeira pública em aterro sanitário. A gente volta já. Depois de 36 anos da criação da lei que prevê o término dos lixões, o Brasil ainda possui 1.550 municípios sem aterro sanitário. E o prazo para adequação vai até 2021. Em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, o lixo é responsável pela superpopulação de urubus e prejudica o funcionamento regular do aeroporto Júlio Belém. Mas a prefeitura está correndo contra o tempo para se adequar à regulamentação de resíduos. A lixeira pública existe há 20 anos e fica em uma área de 56 mil metros quadrados, distante a 2 quilômetros do aeroporto da cidade. Para reverter na ANAC e a aeronáutica a liberação somente de voos noturnos, como vem acontecendo, a Secretaria de Meio Ambiente de Parintins adotou por recomendação do IBAMA a captura, marcação e soltura de aves, com o objetivo de reduzir sua população e garantir a segurança de voos noturnos. Mas essa medida é paliativa. Ele liberou que a gente fizesse a translocação de 500 unidades de urubu. Esse nós fizemos em dois momentos. No primeiro momento, nós levamos 250 espécies, 250 indivíduos a 50 quilômetros de distância. E no segundo momento, mais 250 indivíduos que a gente baixou a mais ou menos 90 quilômetros de distância. Na segunda fase, a gente observou que foram recapturados urubus que foram soltos a 50 quilômetros. Eles retornaram à cidade. Por quê? Porque tem a disponibilidade de alimentação para eles aqui nesse momento. Desde o início do ano, a cidade vem passando por um processo de mutirão e recolhimento diário na coleta do lixo, evitando a proliferação de aves e ainda eliminando as lixeiras viciadas. Hoje, são recolhidas mensalmente, em média, 18 toneladas de lixo. Na lixeira pública, o material é acumulado sem separação e destinação apropriada. Com o aterro, isso irá mudar. O aterro controlado prevê o uso total desta área, com arruamento de vias e ainda a construção de quatro módulos divididos para o lixo. Sendo dois para residencial e comercial, um para entulhos de obras e da indústria e podas de árvores, e o último, para resíduos do matadouro de animais e lixo hospitalar. Sendo que este contará com uma célula de concreto, evitando a contaminação do solo. Com esse recobrimento, esse tratamento dos resíduos e a sua disposição adequada, deixa de ter alimento desse local. Com isso, as aves, elas são super adaptáveis. Após a definição do aterro controlado, uma campanha de conscientização para a separação seletiva do lixo será direcionada à sociedade parentinense. Essa gerente de hotel apoia as medidas a serem implementadas no futuro. É muito importante, tanto para a economia como para a parte social também, pois vai gerar renda para as pessoas e vai também ajudar na saúde pública com a redução de lixo na cidade. As cooperativas de catadores de lixo também serão inseridas no projeto de cidade limpa. Hoje, existe apenas uma cooperativa com 40 filiados e com uma coleta mensal de papel e plástico de 20 toneladas mês. É algumas pessoas, isso a gente diz assim, 1% de algumas pessoas que já fazem essa separação, que já venham deixar aqui diretamente esse material. Qual a campanha você acha que vai mudar? Com a campanha, a nossa expectativa é que seja menos a 10% da população que venha fazer a separação desse seu resíduo corretamente e deixar na associação. Caso os aterros não sejam concluídos até 2021, agentes públicos e prefeituras serão penalizadas. A lei é clara, prefeitos, secretários e servidores sofrerão sanções administrativas e até penais, entre elas, cassações de mandatos e bloqueio de recursos públicos. CETAM oferece quase 25 mil vagas para custos nos segmentos do comércio, da indústria e de serviços. É o que você vê no próximo bloco. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, lança a etapa do projeto Oportunidade e Renda deste ano em Manaus. Serão ofertadas quase 25 mil vagas, distribuídas em 29 cursos para atender a demanda de diversas áreas relacionadas aos segmentos do comércio, da indústria e de serviços. As inscrições serão realizadas no próximo dia 8 de abril, no horário de 8 da manhã, às 5 da tarde, em uma das 62 escolas da rede estadual de ensino que participam do projeto. A lista completa das 62 escolas, a relação dos cursos oferecidos e os pré-requisitos necessários para participar estão disponíveis no site setam.am.gov.br. E agora vamos falar de esporte. Os times do Flamengo e Brasília se enfrentaram nesse fim de semana na Arena Amadeu Teixeira em mais um jogo do Novo Basquete Brasil. Essa galera enfrentou 36 horas de barco para ver o Flamengo jogar com o Brasília na Arena Amadeu Teixeira. Eles fazem parte de um projeto Super Basquete Social em Tefé, a quase 600 quilômetros distante de Manaus. Mas o projeto social, o principal objetivo dele é formar cidadãos e não atletas de basquete. Então a gente tenta utilizar o basquetebol como uma ferramenta de transformação social. Tirando esses meninos, ocupando o tempo ocioso deles que eles poderiam estar fazendo coisas que não devem e levando eles para treinar basquete, para se comprometer com a equipe. E todos esses meninos e meninas que estão aqui estão por merecimento, porque são assíduos no treino, são responsáveis na escola, têm bom comportamento em casa. E tudo isso é pré-requisito para que eles possam participar do projeto. Tainá diz que aprendeu a lição. Porque se não fosse o projeto do professor Renato, não teria basquete em Tefé. Então eu comecei a correr atrás de tirar boas notas, porque eu queria estar no time, porque eu queria jogar basquete, porque eu vi que realmente valeria a pena. Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete, a iniciativa de trazer grandes equipes para jogar na capital amazonense visa justamente atrair o interesse de jovens para a modalidade. E o Brasil precisa de novos talentos. E daqui eu com certeza, tenho certeza, estou olhando um monte de meninos aí na arquibancada, um monte de escolinha. Eles vão ficar malucos e vão gostar disso e vão praticar o basquetebol. O basquete no Amazonas, em Manaus, está bastante movimentado. A Federação de Basquetebol faz a competição de todas as categorias. Então, assim, o que a gente puder fazer para engrandecer o basquete, nós estamos aqui. E o interesse da torcida amazonense pelo jogo foi realmente muito além. Até porque as duas equipes já estavam classificadas para a próxima fase. A partida serviu para alguns como uma chance de viver momentos especiais com a família e com os amigos. Pedro, armador do Brasília, morou em Manaus por oito anos e conta que começou a fazer os primeiros arremessos por aqui. Espetacular, só alegria. Com vitória ainda não podia ser melhor, né? E aquele ditado, um bom filho a casa torna. Isso aí eu voltei hoje. No final, não deu para a torcida do Flamengo. O Brasília fechou o jogo em 77 a 71. Mesmo com a derrota, o rubro negro termina na liderança. E o Brasília permanece na quarta colocação. Mas quem ganhou mesmo foi quem assistiu um jogão de basquete. O repórter Amazonas termina aqui. Uma ótima semana para você e até amanhã. Música